A trincheira Jurumirim Trabalhadores, mais conhecida como Trincherona, segue com a finalização dos serviços de pavimentação no interior da estrutura. Mesmo assim, mesmo quando for liberada para o tráfico, a trincheira vai permitir o fluxo mais ágil do trânsito no local. Mais detalhes na reportagem de Luciana Gaville. Aproximadamente 110 operários trabalham na fase final da obra da trincheirona, que tem 960 metros de extensão. Esta estrutura viária abrange os trechos de acessos das avenidas dos Trabalhadores, Jurumirim e do CPA. Em toda a lateral da trincheira, os paredões de concreto ainda vão receber acabamento. Esse é um tratamento que a gente faz com nata de cimento. Para melhorar, é estética, esteticamente, ficar mais bonita a trincheira no interior dela. O serviço de drenagem já foi 100% concluído. E já foram aplicadas a pista interna, camadas de CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente. É um tipo de massa asfáltica indicada para pavimentar rodovias e ruas de tráfego mais intenso. Nas vias marginais da trincheira, o trabalho é intenso e segue para receber a pavimentação. Estamos agora só finalizando a marginal do lado esquerdo, que teve um pequeno atraso por conta da desapropriação, mas dentro de poucos dias a gente já está finalizando toda a pavimentação e entraremos com a finalização em seguida. A maior obra de mobilidade urbana da capital, a trincheira Jurumirim, deve ser entregue em outubro deste ano, apresentando um atraso de 10 meses. As obras iniciaram em maio de 2012. Desde então, seis aditivos foram feitos, sendo quatro para prorrogação de data e dois de valores. E ainda surgiram outros graves problemas. Se tratando de uma trincheira, quando vai escavando, você vai... Cada dia, cada dia, uma complicação diferente. Tivemos problemas com o cabe, com o semate, com a desapropriação. Chuva, tivemos muitas chuvas no ano passado, né? Então, isso acarretou em vários atrasos. Mas, assim, dentro do possível, a gente está entregando dentro de pouco tempo. Assim que for liberada para o tráfego, a trincheira vai permitir um fluxo mais ágil do trânsito, com redução do tempo de viagem. Quem vier de Varzegrande vai adotar o caminho pelo viaduto Dom Orlando Chaves, trincheira Verdão, trincheira Santa Rosa, viaduto Despraiado, até fazer o mergulho na grande trincheira. Seguindo, então, sem parar. É um fluxo contínuo. E diminui também o intenso tráfego nos bairros ao entorno da trincheira, como Bosque da Saúde e Lixeira, em Cuiabá. Música